Gente, se até a Alexandra disse que ela deu um jeito de passar a mão no Dalai Lama, eu como consegui colocar a Alexandra aqui dentro, você acha que eu vou deixar ela embora assim? Tipo, gravar 20 minutos? Não, eu vou igual, sabe, bagaço da laranja? Desculpa, amor. Eu já desmaquei todos os meus compromissos até o próximo mês, que a gente vai ficar aqui o mês inteiro. Eu quero levar ela pra casa, colocar num potinho ruim. Num potinho? Mas assim, um potinho é ruim, né? Um espaço maior, um espaço confortável, mas eu tô com vontade de levar ela pra casa. Milhões de dúvidas, de temas. Mas eu quero saber, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez a sua paciência. Tô com medo da hora que eu falar assim, eu vou morder e vou sair correndo, essa loira louca que me trouxe pra cá. Aí você grava essa parte, porque essa parte vai ser importante. É, né? Tipo, a Alexandra Sultor. É coisa do karma de emoções. Então, e aí eu quero que ela explique a coisa do karma, porque, ó, mandaram aqui. Brigo muito com o meu marido. Ele é péssimo pra mim. Porém, sinto que é meu karma. Preciso estar casada com ele. É isso, karma? É por aí? Não, não é por aí. Eu acho que karma é, não, não é mesmo por aí. Karma é, talvez, uma das palavras mais confundidas de todas, né? Porque, olha só, um karma é uma dor que você não drenou na outra vida, que você não chorou. É uma dor que você não chorou. E então essa dor, ela fica enclausurada, inclusive é ela que te puxa pra encarnação. Quando você vem, quando você encarna, tem o véu do esquecimento, você não lembra o que foi nas vidas passadas, mas tem uma coisa que não dorme, que é essa emoção. Quando você tem medo de uma coisa, quando você tem pavor de uma situação, tem gente que fala, não, eu não consigo, não aguento, sei lá, rato. Já me aconteceu de eu ter uma aluna que tinha pavor de ratos, ela foi fazer uma regressão, ela foi devorada por ratos. Isto é, quando a pessoa tem uma coisa muito forte, é uma memória, e as memórias de vidas passadas, elas se alojam na energia dos átomos. Então é completamente, como é que eu vou te falar? Está dentro da pessoa em todos os átomos dela, é uma coisa muito poderosa. Normalmente o que eu falo para as pessoas é que um karma, e normalmente o karma, essa dor, é na hora da morte, da outra vida, a pessoa acha sempre que vai morrer. Se acontecer uma coisa, vai morrer. Ah, eu se tocar, ficar perto de um rato, vou morrer. Ah, eu se andar de avião, vou morrer. Porque a pessoa tem uma memória de ter morrido. Então não é uma premonição que vai acontecer, é uma memória que já aconteceu. O que que acontece? O ego, como é que ele faz para te defender daquilo que você não quer? Ele te fala assim, aquilo é o teu karma, ao contrário, nesse caso dessa senhora. Essa senhora provavelmente morreu sozinha, tem karma de solidão, ficou doente, ninguém cuidou dela, ela sofreu muito por estar sozinha, casou, não gosta do marido. Mas tem tanto pavor de separar, que o ego fala que o marido é o karma. Entendeu? É o contrário. O karma dela é ficar sozinha. Então o que que ela fez? Ela atraiu um marido que ela não gosta para ter que separar, para ficar sozinha, para entender que desta vez ela não morre. A gente limpa um karma quando a gente acessa aquela dificuldade e a gente nota, espera, desta vez eu não morro disto. Pode doer, pode sofrer, pode tudo, mas eu não morro. Desta vez eu não morro disto. Eu, meu exemplo, eu tenho o karma de rejeição da sociedade, noutra vida fui apedrejada, numa outra vida ainda eu fui com um gancho lá em cima, aquelas pessoas que eles enganchavam ficavam lá em cima para toda a sociedade ver. Aí no meio desse processo de Jesus, ele fala, vai para a televisão falar que você me vê. Eu dei mais de 60 entrevistas na televisão de Portugal. Então é óbvio que nas primeiras eu achava que eu ia morrer, que eu ia me queimar na fogueira, sei lá o que é que eu achei. Imagina a sensação física que você sentia. E as pessoas falam, mas você vê Jesus. Ah, sim. Só que o meu compromisso, e depois eu comecei até a falar isso, meu compromisso não é com você. O meu compromisso é com ele. Então eu vou fazer o que eu tiver que fazer para as pessoas entenderem. Não é eu ver Jesus, é todo mundo pode acessar essa energia. É uma energia sutil. Nesta nova era que está entrando, a gente vai começar a acessar a energia sutil. As dimensões vão se intercruzar. Então, no fundo, eu acessei antes das pessoas, mas quantos alunos meus já acessam? Eu tenho alunos que estão escrevendo livros com mensagens deles. Então, quando a pessoa fala que uma coisa é o karma, quando ela própria fala sem estudar, provavelmente pode ser o ego falando. Ah, fica aí que ele é teu karma. Mas no fundo, o ego quer se alimentar do teu medo. Ele quer que você continue com o medo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, medita. Faz uma meditação. Eu tenho um projeto chamado Flash Meditation. E cada flash é teoria e cinco meditações. E uma delas é sobre regressões. A pessoa pode fazer regressões em vidas passadas sozinha já. Já não precisa de terapeuta. Não é que não precisa. Com o terapeuta é mais profundo. Mas a pessoa pode aprender a fazer. Desde que ela se comprometa a treinar. Quanto mais a gente medita, mais a gente treina. Então, um karma, ele é sempre uma dor que não foi chorada. Então, se eu chorar hoje essa dor, por isso é que é tão importante aprender a chorar, eu posso drenar essa dor. E o karma vai limpando. Então, essa história... Através do choro, na verdade. É, através do choro. Você chora o que o personagem não chorou. E as pessoas falam, mas como é que eu sei o que é um karma verdadeiramente? Pensa. Quando a tua emoção for desproporcional ao que está acontecendo. Então, por exemplo, você está apenas num avião, aquilo está tremendo assim, você já acha que vai morrer. Você já está apavorado. E a karma, porque é desproporcional. É muito maior do que a situação que está acontecendo. Ou a pessoa nem entrou no avião ainda, mas já tem esse medo do nada. Exatamente. Ou, por exemplo, você olha para uma pessoa, ela fala oi, e você fala... Viu? Ela falou oi? Ela é louca? A pessoa só falou oi, coitada. E você já está... Provavelmente você conhece ela de outra vida e a coisa não correu bem. Tipo a mãe que não suporta quando a criança grita, por exemplo. E a criança nem está gritando muito, mas a mãe fica louca. Ou a mãe fica louca quando a criança mente. E a criança só está fazendo uma mentirinha e a mãe fica enlouquecida. Tudo isso desproporcional é karma. E é muito mais... Tem muito mais memória karma do que a gente pensa. A minha professora de astrologia falava assim, a gente é uma memória ambulante. Como a gente vem limpar karma, a gente só vem aqui limpar karma. Então, naturalmente que a gente tem muito. Sim. Em todo lado. E eu queria perguntar assim, dá para limpar? Você só pode ou você só cura isso? Ou resolve isso chorando, vivenciando aquilo? Vivenciando. Tem uma frase de Jesus que fala, deixa doer para passar depressa. E as pessoas fazem o contrário, elas põem rolhas. Se você notar, tem uma expressão que eu falo muito, que é viver de karma. O que é viver de karma? É assim, tenho medo daqui, vou para aqui. Depois tenho medo dali, vou para ali. Depois tenho medo dali, vou para ali. Então, a pessoa vive de karma. Ela não vive de propósito, caminho, missão, nada. Ela vai sempre para o que dói menos. Em vez de encarar o que dói. Porque, imagina, provavelmente, a tua missão vai estar depois de você encarar o karma. Ali naquele. Não, você vai para aqui, porque aqui dói. Então, a pessoa está sempre fugindo do que é desconfortável, em vez de encarar. A espiritualidade hoje é muito mais importante as pessoas entenderem, estudarem, fazerem regressão. Porque a gente está em mudança de era e os canais estão abrindo. Então, Jesus fala, abre o alçapão, sai tudo. E a pessoa fica enlouquecida, não sabe o que fazer. Em que momento isso pode ser quebrado, Alexandre? Só chorando? Chorando já é muita coisa, né? É, tudo. E quando você chora, você se prepara para sentar. Quando você chora, você se prepara. A tua energia de defesa vai a zero. A tua energia de ego vai a zero. Você fica humilde. Você vem num nível vibratório, parece que você vem num lugar de zero, de sem defesa. Aí aquilo se repete, você chora de novo. Aí sobe mais um pouquinho, aí se repete. Aí chega uma altura em que quando aquilo se repete, você já está nessa fragilização, você já não foge. Aí você vai vivenciando, vivenciando, vivenciando. E aí passa a ser normal. Eu tive uma aluna que ela tinha um karma com a mãe que era terrível. Ela ficava sempre brigando. Aí eu falei para ela assim, para de brigar. Quando ela te chatear, chora. Quando ela te chatear, chora. e vai procurar uma casa para você se afastar. Porque assim, se você tem uma pessoa que tem calma, mas a pessoa não reconhece, não quer limpar e está sempre te chateando, você se afasta. Ah, mas eu não posso. Pode. A vida vai sempre te ajudar quando você tiver que fazer o que você tem que fazer. Tem uma frase em inglês que eu adoro, que é A girl has got to do what a girl has got to do. Tem que fazer. Então, tem alturas que você tem que se afastar. Ah, mas... Houve uma pessoa no Insta que me perguntou assim, como é que a gente faz para conseguir ter uma energia boa no emprego que a gente detesta, mas que tem que ficar lá? E eu respondi, é só sair. Porque se você detesta, não é para você. Ah, mas eu preciso pagar as contas. Vai pagar com outra coisa. Tinha outra que perguntava assim, eu agora estou desempregada e preciso de um emprego com contrato. Eu falei, mas por que você precisa de um emprego com contrato? Por que você não arruma uma coisa que você sabe fazer que você gosta e vende e é empreendedor? E ela, isso mesmo. Mas então, por que ela falou com o contrato? Por que ela precisa daquela estabilidade? Então, voltamos ao pôr sem causa. Nem tudo que o teu ego fala é para você. Talvez seja para te afastar do que é para você e para você continuar vivendo de medo. E é esse truquezinho de ter um inimigo aqui dentro é que é difícil de entender. Profundo, hein, gente? E, Alexandra, tem como a gente descobrir o nosso karma? Ou existe um karma principal? Não, a gente tem vários karmas, né? A cada fase da vida um está batendo mais forte. E eu tenho no meu site, que a astrologia fala qual é o karma, que é o Saturno. O Saturno é o rei do karma. Onde ele está é o karma. Aí a pessoa põe a data de nascimento e dá um dos karmas, um dos principais. Sim. E pode colocar depois aqui? Claro, por favor. E a pessoa vai e coloca a sua data de nascimento e pelo menos sabe esse. E depois eu mando para o e-mail da pessoa um texto explicando esse karma. Aí quando eu mando, mando também uma meditação de limpeza de karma para a pessoa começar a limpar. Vale a pena ir lá. Então, e essa limpeza, isso vai promovendo de repente essa sensibilidade para a pessoa chorar, para a pessoa aceitar? E o saber qual é? Por exemplo, quando eu te falo que o meu karma é de rejeição da sociedade, eu sei porque eu tenho o Saturno e Capricórnio. Eu sei que é. Então, foi muito bom saber qual é porque aí eu sei o que eu tenho que adereçar. Não precisa ficar ou fugindo, ou fugindo. Eu sei exatamente o que é, eu sei exatamente onde vai bater e assim também fica mais fácil eu saber o que é. Encarar o bicho. Encarar o bicho, exatamente. Muito bom, gente. Então, corre. Eu já vou acessar, tipo, daqui a pouco para saber. Vou aproveitá-la aqui. E muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Eu espero que a cabecinha de vocês esteja como a minha, assim, e é um estado muito bom. Eu estou muito grata, de verdade. Obrigada. Segue a Alexandra no Instagram, no YouTube e um beijo para vocês. Muito obrigada. E por favor, gente, eu vou tentar trazer a Alexandra mais vezes. Eu não sei se ela vai aceitar, porque praticamente eu, né, estou aqui num processo de... Foi um pequeno rápido mesmo, assim, enfim. Mas tomara que ela aceite. Então, coloca aqui nos comentários perguntas o que vocês querem saber sobre espiritualidade ou sobre esses temas todos que ela já trouxe. Tá bom? Um beijo. Tchau.